Vou, 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 vou Vai Jotane Vai CJ! Tô chegado no freestyle e isso é fato O beat é do CJ e hoje vocês blogam igual a C4 Mano, igual no CS Representando, não adianta nem fazer prece Não adianta andar de um lado pro outro Representando, agora mano eu sou bicho solto E a rima mano é beleza Eu sou bicho solto Mano, a sua ideia é bicha presa Mano, você não tem como é que é Representando, mano, você toma um couro do biné Não adianta, mano, você não tem fé Toma o couro do biné, não adianta Tirar o boné Mano, você tira o boné, mano, você cai Nem tirando o boné a sua ideia sai E aí, JL, qual é que é, irmão? Como que vamos? Vai, Cazana! O Necron tá na casa Aê Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Mano, tá vendo aqui, já não me desmereça É bom que ela não saia e permaneça na cabeça Tá vendo, então prepara agora, Jão Porque agora, meu parceiro, eu começo a executação É isso, falei, mas tá de boa Mostrando que pra você, parceiro, aqui você só tá à toa É isso, tá vendo, meu mano, espere um momento Sabotagem, tô pra caralho, preciso estragar o movimento Mano, tá vendo, você tá mandando bala Minha rima é uma bala que chega e te estraçalha É isso, tá vendo, então aguenta, rapaz Porque contra mim você não foi muito eficaz Falando de bicho, tá vendo, meu mano, que você não é verdadeira Cê acha mesmo que cê é opaca, essa sabutina de jardineiro? E aí, família, barulho pras rimas do Viné Barulho pras rimas do JL JL, JL recomeça Jardineiro, Jardineiro, Jardineiro Agora eu mato esse infeliz Cê pode ser o jardineiro e hoje eu venho e corto a sua raiz Tá vendo, então aguenta agora, moleque Porque você me enfeita e não passa de um tremendo pedibreque É isso, tá vendo, então fica esperta Eu sou DJ, te mato e roubo sua bicicleta Eu quero ver o que cê vai falar Porque nessas ideias, tá vendo, meu mano, certeza que você vai gaguejar Tá vendo, trouxa, espera, oi, sou que minha rima é mais pesada Que a barriga lá do Big Spoke tá entendendo como eu faço Por isso nessa batalha, meu mano, cê não passa de um papo Arruma o boné, porque cê é fraquinho Eu vou deixar chegar no terceiro pra mim te bater mais e causar o seu fim E aí, o que é sorra? Já falou que perdeu o segundo, cara Mas aquele terceiro, cuzão Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata a tijera nele Mata nele Mata nele É, assistiu o Castelo Hot e o bom sabe Onde cê vai perder Pra mim Pro tap Pro flop Vamo É isso mesmo agora, cê é o réu Cê corta a minha raiz e porta a ideia, vai pro céu Eu vou te espirilhando aqui, né, sem provisação Aê, agora o rap tá em punho Só que bola de festim Só funciona em junho Mano, essa festa junina, mano, entendeu? Como cê não sabe fazer a rima É isso mesmo, o rap seu não tá na vista Ele ri da própria derrota, é um tremendo masoquista JTL, JTL, Jardinel Vencerou, vencerou, vencerou Então tira ele e para ele pra ele Mata ele já vim Quem começa? JL começa a botar Jardinheiro Versus JL É jubileu local Jardinheiro Jardinheiro Vai mulher Aí Aí Mano, eu já falei que você é jardinheiro Então abandona aqui E volta lá pro jardineiro Tá vendo? Meu mano, é que você que passa mal E nessa batalha, meu mano, eu te mostro que eu sou visceral Representando, eu chego aqui Para a plateia, é complicado Você falou que tá preso aqui dentro a ideia É isso mesmo, você falou da barriga Do Big John, menina de lá mesmo Que vem sua rima do intestino Cala a boca, rapaz, porque agora Tá mostrando que você não é epifaz Você falou de C4, minha rima vale ouro Quando eu rimo nessa porra Minha rima vira um estouro Eu vou falar no sentimento Vira um estouro, só que só estoura por dentro Chega um binete e explodiu Sua ideia só te implodiu Você vem falar de sentimento Soca a bala na sua bunda e você grita Sentimento Porque agora eu meto justi no teu peito E soca pra trás É complicado, olha que coisa feia Larga de falar isso Você não aprendeu respeito em casa Te ensino na aldeia Mano, é isso mesmo Agora no freestyle, irmãozinho Eu não tremo Você não treme, mas deixa eu te explicar Você quer ensinar o que? Você não sabe nem rimar Tá vendo? Não passa, você não passa de uma né É freestyle, estilo livre Então eu falo o que eu quiser O que você quiser Aê, desse jeito Você toma um pau aqui do biné Agora, mano, o rap vai sendo desinibido Fala o que você quiser Mas o ouvido deles não é penico Barulho pras rimas do JL Barulho pras rimas do biné O biné passou, segue